Música Painéis com fotos, certificados de cursos, a prateleira com livros, o jaleco e outros instrumentos utilizados nas aulas de fisioterapia agora fazem parte das recordações da família de Jéssica Aqui foi eu que inventei esse cantinho pra ela, porque aqui é o lugar que eu me sinto bem É um conforto pra senhora? É, cada vez que eu venho aqui conversar com ela, eu me sinto bem, eu sinto ela perto de mim A jovem estava no último semestre da faculdade, cursada em CO Esse vídeo mostra a apresentação do trabalho de conclusão do curso As fotos para o dia da formatura já estavam prontas Desde a infância, a vida de Jéssica foi dedicada aos estudos A minha filha só estudava, não fazia outra coisa A gente ia dormir e minha filha ia de madrugada em casa estudando Esperando ter um futuro melhor, né? Mas o futuro promissor foi interrompido no final da tarde de um domingo, 22 de dezembro de 2019 Quando Jéssica seguia na garupa de uma moto com o noivo, Fernando Sena, pela avenida Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte Os dois foram atropelados por um carro Fernando sofreu ferimentos leves e sobreviveu ao acidente Segundo ele, na época, o motorista do veículo, uma caminhonete de luxo, deixou o local sem prestar socorro A gente já tinha tudo planejado, a gente casar em julho, esperando só ela terminar a faculdade, que terminar agora E agora está tudo perdido, todos os sonhos, todos os planos, está tudo perdido Jéssica ficou internada no Hospital Regional do Cariri e morreu seis dias depois do acidente, em 28 de dezembro Não só destruiu a vida dela, destruiu uma família inteira Não é fácil pra nós O que nós estamos passando é muito difícil Cada dia é pior Um dia atrás do outro Se torna pior O corpo da universitária foi sepultado no dia 30 em Iguatu, sua terra natal e onde mora a família Na época, o motorista causador do acidente não havia sido identificado Mas a polícia civil passou a investigar o caso Parentes de Jéssica também descobriu que o homem seria de família de posses e influência em Juazeiro do Norte A mãe de Jéssica relata não saber por que as imagens do sistema de câmeras de segurança do DETRAN Que segundo a família existem na via, não foram utilizadas nas investigações Qual o motivo desse tempo todo em essas câmeras não ter se liberado? As imagens Exatamente Que impedimento está havendo para ser liberado? Porque são 202 dias, não são 3 dias Cada dia que passa é um sofrimento a mais para a família Que espera que o inquérito que ainda está na delegacia regional de polícia civil de Juazeiro do Norte Seja concluído e encaminhado para a justiça Se ele for punido, a gente fica com o coração mais aliviado, sabendo que tem justiça da terra, vai ser punido A dor que a gente sente, cada dia que passa a saudade aumenta Aumenta Quem diz, não, vai esquecer, isso é conversa Esquecer, acho que ninguém esquece não Vai morrer com esse vazio para sempre Então hoje nós estamos aqui sofrendo junto com toda a família E estamos esperando justiça Aqui do homem da terra Para ver se consegue alguma coisa de justiça Porque nós não queremos outra coisa, só justiça É isso que a gente está aguardando, né? A gente espera por justiça de alguma maneira Não tem cabimento de um negócio desse Tempo todo dia em parada Quando você perceber, às vezes a pessoa não está mais aqui E é triste que você tem um dia para ir ver a pessoa e quando chegar lá, não é boa